Galera atualizou o DLS 22 e agora é 23, bora testar, bora ver o que tem de novo, o que tem essa nova atualização. Dá pra ver aqui no menu, que já mudou tudo, aqui tem o carreira, deixa eu ver. Ó, aí aqui tem a divisão, primeiros marcadores, tudo normal, é, aqui tá, tá aqui, bom. Copa prata, de boa, e desafio global. Tem até o programa de partida ali. Desafios, tem as coisas aqui, né, o desafio. Meu time. As transferências aqui, já mudou de novo. Meu cube, deixa eu ver. Ó, agora em meu cube que você muda a logo, o técnico, as coisas aqui. Mas, é, tá isso, deixa eu ver. Cenário. Ganho, como, esse giro é um cenário pra ganhar o prêmio exclusivo. Ó, tem esse daqui, ó, que você tem que ganhar, isso é daorinha até. Tem um deles, ó, que eu joguei duas partes de período pra variar. Eu vou mostrar como é que tá o, o mapa, mano. O, o campo. Eu tinha visto aquelas cores ali atrás. Informação, tá. Ó, teve bastante mudança nos campos. Ó. Vocês tão vendo aqui, ó, no canto inferior da minha tela, debaixo do mapinha, tá escrito moderado. Dá pra se mudar o time, a... A mentalidade do time, tá moderado. Ó, pronto. Aí eu coloquei atacante já, entendeu? Aí eu posso colocar em defensivo também. Ó, tá até aqui, normal as coisas aqui. Sei lá se tem nova comemoração. Eu queria que tivesse nova comemoração. Porque, ó, deixa eu ver como é que tá no menu. Esse aqui tá normal. Configuração normal. Será que tem novas câmeras? Não sei se tem nova câmera. Ó, teve uma mudança aqui também, ó. Aí tem tudo essa informação aqui. Entenderam? Bem daorinha. Meu goleiro tá no meu frangueiro. Eu já ganhei as três partidas. Os caras chutando no meio. Eu tomava gol. Eu não entendi. Meu goleiro derreta. Ele tem oitinho do verão. Mas ele tá tomando gol. Gó arrudo. Ó, teve uma mudança aqui, ó. Olha isso. Agora dá pra colocar vários jogadores aqui, ó. Pra receber a pilota. E também naquela jogada pode jogar pra frente ou não, né? Tenta fazer um gol aqui. Toma. Vamos ver se vai ter alguma coisa. Ó, agora mostra aqui embaixo, ó. Quem embate o nome do marcador do gol mostra aqui da assistência. Eu acho que não teve nova comemoração. Bate bem no cantinho. Tá bugado. Eu acho que tá bugado. Vocês tão ouvindo? Tô falando. Rai, rai, rai. Não sei o que que rolou. Mas tudo bem, né? Eu vou fazer um gol contra, mano. Deixa eu ver. Nada. Vocês podem ver também que atualizou a fotinha dos jogadores. Caramba. Nossa, ela tá no banco. Ó, uma fotinha do Biribit. Crack. Fotinha de todo mundo atualizou. É, esse aqui é só uma mistura, mas as partidas também estão normais. Eu vou começar outra partida só pra vocês verem o... O campo, porque tem outros campos sem ser esse. De forma, dá pra mudar de boa. Os jogadores dos times estão atualizados. Olha esse campo. Eu achei bem bonito até esse design. Eu achei bem limpia a gosto sozinha. Bem da horinha. Mano, tá bem da hora que é. Eu até que gostei. Seja que não. É, não mudou nada aqui. Treinamento. Será que tá... Diferenciado? A música mudou também. A música tá tocando. Não sei por que, mas eu não sei que não é assim, meu jogo bugou. O que que aconteceu? Deixa eu ver. Tentar fazer um gol de foto só na joelha, mano. Toma. É, tá... É, tá... É, tá... Olha a jogada ensaiada. Meu Deus. Tá normal. Não cobraria de escanteio. Toma o carrinho aí. E pênalti também deve estar normal. O profissional em errar pênalti e defender pênalti. Aposta quanto que eu defendo esse pênalti. É, pera. Mudou o jeito que o jogador bate. Eu... Ai, fuuu. Disse, mano. Eu era profissional em defender pênalti. Eu até postei um vídeo no canal. Eu já até postei um vídeo no canal falando como defender os pênaltis. Mas eu acho que mudou. Ó, esse aqui tá normal. Vamos ver. É, véi. Eu acho que deu B.O. pra mim. Porque eu... Eu não consegui... Eu era posto não a defender pênalti. Se ela não tomava um gol de pênalti. Não sei se mudou, véi. Beleza. Mano. Eu acho que é isso, né? É isso, né, mano? Esse cenário aqui você pode ganhar. Essas coisas que tá aqui. Mano, é isso. Essa é a atualização. Eu gostei. Vocês falaram. Essas são as novidades principais, né? Os jogadores também atualizaram o verão. E é isso, mano. É isso. Falou. Eu vou... Obrigado.